Prezados, irmãos, irmãs, agora nesse instante eu gostaria de contar com a colaboração e a atenção de todos os irmãos aqui presentes e bem como meus prezados com silêncio, a reverência, porque nós vamos a partir de agora dar início a nossa reunião matutina e quero lhes dizer, prezados irmãos, irmãs, crianças e jovens, a partir deste momento nós não estamos sozinhos, claro pastor, ao número de pessoas que aqui estão, mas meus irmãos e irmãs, eu estou me referindo na parte espiritual, nós temos aqui conosco neste momento, a presença de um profeta que tanto nós amamos e vos digo também, ao lado dele, a presença de Maria Santíssima, a presença da Santa Vorrosa, a presença de alguns dos nossos apóstolos, e eles vieram, irmãos, com o desejo de deixar tudo aquilo que eles trouxeram em suas mãos, bênção, a paz, o amor a cada um de nós. Irmãos, nós viemos de tão longe, lembrarmos aqui das palavras do nosso profeta, somos uma família só, e esta família estar aqui reunida, uma parte dela, com o desejo de enaltecer ainda mais, o nome deste profeta que tanto nós amamos, que tanto ele também nos ama. Por isso, meus prezados, irmãos e irmãs, irmãos internautas que a partir de agora, estão ligando os seus aparelhos, é uma grande satisfação, é um momento de grande felicidade, e que pode ter certeza também que o profeta está aí contigo, com vocês, para abençoar, para te dar a sua bênção também. Por isso, prezados, agora deste momento, nesta manhã tão gostosa, eu quero complementar a todos, complementar, irmãos, com aquela mesma palavra que Jesus, quando estava reunido com seus apóstolos, com seus apóstolos, aquele deserto, que quando ele olhou para o céu e disse, a paz que vos dou, é a paz vinda do meu pai, não a paz que este mundo oferece. E neste momento, irmãos, eu lhes desejo que esta paz, que este amor, esteja com cada um de nós aqui neste momento. Por isso, eu quero neste momento, fazer um convite a cada um de vocês, que agora, os santos e os anjos estão conosco. Ele quer ouvir a oração de cada um dos seus filhos, para que eles possam abençoá-los. Portanto, eu convido a todos que estão sentados, os que puderem, por gentileza, se colocarem em pé. Irmãos, agora neste instante, levante as suas mãos aos céus, curvem as suas cabeças, fechem os seus olhos, que o irmão Aldo vai dar, aquilo que nós precisamos neste momento. Oremos. Santo e onipotente Pai Celestial, Que felicidade, que reina ao coração desses teus filhos que aqui estão. Que felicidade, Pai, que nós temos que falar contigo neste momento, de estar reunidos neste tabernáculo tão santo. Que o Senhor, com muita alegria, com muito gozo, preparou para que uma parte destes teus filhos, agora neste momento tão especial, pudesse se reunir para falar contigo. Para te pedir, Pai, a tua bênção, a tua paz, o teu amor. Para pedir a tua intercessão, para a tua família, para o teu lar. E felizes, nós estamos aqui neste momento, em um momento tão especial, no aniversário do teu profeta, do nosso profeta, Santo Irmão Aldo. Santo Irmão Aldo, nós estamos sentindo, A tua presença, A tua presença, A tua presença, muito nos alegra. Porque sabemos que em todas as nossas reuniões, O Senhor está presente, Com a nossa Mãe Virgem Imaculada Maria Santíssima, Com a Santa Vó Rosa, Para nos abençoar. Santo Irmão Aldo, Abençoe esta reunião. Abençoe todo o transcorrer deste trabalho, Santa Vó. Eu quero pedir, A tua graça e a tua unção, Para o trabalho deste maravilhoso coral, Que irão apresentar mensagens, Que edificará a nossa alma, Falará do Senhor, Santo Irmão Aldo. O Senhor és a nossa luz, Abençoe a tua serva, O teu servos regentes, Ungindo a garganta de cada um, Destes teus filhos, Abençoando também o trabalho do público, Para que tudo o que seja feito, Santa Vó, Santo Irmão Aldo, Virgem Maria, Neste momento, Seja para enaltecer ainda mais, O trabalho do Reino dos Céus, Aqui nesta terra. E tendo, Esta certeza, Que este trabalho, Já está ungido, Consagrado, Eu declaro iniciado, Esta santa reunião, Para honra, glória, E louvor, Do Reino dos Céus, Amém. Cantaremos, O Coríneo de número 1, O Coríneo de número 2, A Igreja Música, A Igreja Música, A Igreja Música, A Igreja Música, O poder ser ensinado Leitamos o nosso bem-sandarte Na meia aberta a nossa sordidão A nossa abençã do Cristo É a nossa força Damos sempre a verdade Parabéns, parabéns, parabéns Santo, irmão, faldo Parabéns, parabéns, parabéns Santo, irmão, irmão, faldo Por Deus que é destinado Em 21 de agosto Vamos atrás Nasceu este santo de Deus Parabéns, parabéns, parabéns Com prova de amor Pois sabemos que és o sucessor A Santa Rosa, o Consolador O Senhor, o Senhor, o Senhor Também está Amém O Senhor, o Senhor, o Senhor E, por causa do teu grande amor O Santo de nós, aceita o nosso louvor Indicando-se o nosso louvor O Santo e o louvor do querido Parabéns pelo teu aniversário Santo profeta, por meus escolhidos Aceita o Santo privado A sincera homenagem Que nós este moral Te prestamos com amor Com nossa música Com nosso canto e cor Deus sincero louvor 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 Parabéns, parabéns, parabéns Nós cantamos como os anjos do Senhor Oh, relaxando Artes a cumprir nós Suscissor O Santo de nós 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 Que nós este moral Dil Tracy Nós cantamos com os anjos do Senhor Alguém da chão do artista cumpriuás Sucessão do consorador Amém Amém Prisados irmãos Que maravilha, né irmãos? Parabéns, Santo Irmão Aldo Nós cantamos com os anjos do Senhor Que felicidade, né irmãos? Que maravilha Irmãos Hoje É um dia muito especial Que todos nós, como os filhos do profeta Santo Irmão Aldo Devemos Nos reverenciar Só hoje, pastor? Não Os 365 dias do ano Mas hoje, irmãos Deus, o nosso Pai Abriu As portas dos céus A Santíssima Trindade Abriu As janelas dos céus Porque não é somente aqui, meus irmãos e minhas irmãs Que nós estamos em festa Mas os céus Mas os céus O coro angelical Está cantando Parabéns Parabéns Os anjos do Senhor estão cantando Irmãos Irmãos É uma data Que nós devemos travar É uma data que nós devemos travar No nosso coração No nosso espírito Porque este momento aqui, irmãos Não Não Acontecerá mais É o único Na nossa vida 31 de agosto De 2023 Não volta mais E eu tenho a plena certeza De que cada um Dos meus irmãos Que aqui estão Que vieram de tão longe Das suas cidades Vieram Como Se pudesse Ver Aquele homem Simples Humilde Mas porém Carregado de grandes plenitudes dos céus Que com Somente O seu olhar Antes de nós Falarmos com ele Ele já nos dizia Já tenho conhecimento Já estou te ajudando Minha filha Meu filho Mas pastor Hoje ele não faz isto Com mais autoridade ainda Meu irmão Sabe por quê? Porque lá No seu trono Que quando Nós aqui começamos A nossa reunião Que quando ele vai sair Do seu trono Santa Vó rosa Virgem Imaculada Maria Santíssima Disse a ele Vou com você Meu filho Olha o privilégio Que a igreja Apostólica Olha o privilégio Deste povo Apostólico Por isso Meu irmão Por isso Meu amigo Irmão Internautas Aonde você estiver No seu trabalho Neste momento Pode ter Essa certeza De que o irmão Alto Está aí com você Está aí com você Quem vai me convencer Que este profeta Não é o meu profeta Antes de eu questionar Olha só a palavra Antes de eu questionar Ou antes de eu Perguntar Para ele Ele já está Me respondendo Que sabedoria Irmãos Deus Deu todo o poder Nos céus E na terra De poder Te ajudar Agora Nós também Precisamos Abrir As nossas Portas Para que este Profeta Entre Lembra da palavra De Jesus Se eu Bater Na sua Porta Olha bem Irmãos Se eu Bater Na sua Porta E você Abrir Eu Entrarei E saciarei Contigo Isto é Derramarei Bênçãos Incontáveis Dentro Do seu Lar Eu sei Prezados Que nós Não temos Mais Este Poder Fisicamente Com os Nossos Olhos De Contemplar O Santo Irmão Alto Mas eu Tenho Certeza Que pelo Olho Da fé Cada um De nós Estamos Vendo Ele Estamos Sentindo Ele Aqui Ao nosso Lado Os Irmãos Que estão Sentados Ele Irmão Aldo Ao lado De cada Um De vocês Por isso 31 de Agosto De 2023 Vamos Comemorar Mas vamos Comemorar Mesmo Irmãos Mas vamos Abrir O Nosso Coração Com aquela Mesma Palavra Que ele Vos Disse A nós Eu te Amo Meu Filho Nós vamos Dizer Eu te Amo Profeta Santo Irmão Alto Eu te Amo Mas vamos Amá-los Com aquele Desejo Com aquela Convecção Na nossa Alma No nosso Coração Aonde Nós Estivermos Aonde Nós Estivermos Não só Agora Neste Recinto Tão Alegre Que nós Estamos Sentindo Neste Momento Mas quando Nós Partirmos Para os Nossos Lares Cada um Dos nossos Irmãos Que aqui Estão Leva Esta Alegria Aqueles Que não Puderam Vir Estar Aqui Conosco Leva Esta Motivação Para que Nas próximas Festas Eles Também Têm Esta Vontade Esse Desejo De Poder Estar Aqui Recebendo Esta Unção Tão Preciosa Porque Às Vezes Nas Nossas Congregações Nós Ouvimos Irmãos Dizer Pastor Eu Tenho Trinta Anos Que Não Vou Na Sede Infelizmente Nós Ouvimos Isto Irmãos Às Vezes Há Motivos Há Motivos Financeiros Mas Há Muitos Nós Vemos Também Irmãos Que Que Há Falta De Vontade Então Nós Estamos Aqui Sentindo Esta Pureza Vamos 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 Levar Esta Motivação Aos Nossos Irmãos Para Que Eles Também Tenha Eles Passam A Se Sentir Quem Sabe Nós Encontraremos Aqui Na Próxima Festa E Que Possam Despertar Cada Um A Vontade Porque É Tão Bom Irmãos Como Nós Vemos Em Nossos Boletins Passados Aí Nosso Conselho Dizer Já Preencheram Todas As Vagas Nos Alojamentos É Tão Gostoso Tão Bom E o Irmão Aldo Merece Vê A Sua Casa Tão Perfeita Com Seus Filhos Com Desejo Na Sua Alma De Realmente Comemorar O Seu Aniversário Todos Falando Uma Só Palavra Amor Carinho Fidelidade Irmãos Se fosse Aqui Falar Ficaria A tarde Toda Falar Do Irmão Aldo Falar Da Santa Vó Falar De Nossa Igreja É Uma Fonte De Água Genuína Mas Nós Temos Limites Tem Horas Por Isso Prezados Agora Neste Momento Eu Quero Apresentar Uma Messagem Muito Bonita E que Os Irmãos Analise Palavras Por Palavras E vejamos O quanto Esta Igreja O quanto A Santa Avó O quanto Santo Irmão Aldo Eles São Importante Para 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 Um Para As Nossas Vidas Aqui Nesta Terra Portanto Irmãos Irmãs Internautas A Mensagem Disse Assim A Santa Vó Rosa E A Igreja Apostólica Olha Como Começa Irmãos São Presente Dos Céus Para Nós Humildes De Coração A Grande Glória De Jesus Nosso Senhor Nestes Tempos Atuais Foi Preparar E Formar O Espírito Consolador Que Ele Havia Prometido Há Dois Mil Anos Atrás E Ele Jesus Cumpriu A Suba Promessa No Tempo Determinado Por Deus O Pai O Tempo Da Regeneração Conforme Palavras De São Pedro Em Atos Dos Apóstolos No Capítulo 3 Versículo 21 Falando Sobre O Ministério De Jesus Após Ele Ter Subido Vitorioso Aos Céus Assim Disse São Pedro A Qual É Necessário Que Os Céus O Receba Receba A Jesus Nosso Senhor Até Até Os Tempos Da Regeneração De Todas As Coisas De Deus Que Tudo Falou Por Boca Dos Seus Santos Profetas Desde Desde Da Antiguidade De Enviar Este Consolador Em Nome Do Pai E Do Seu Divino Espírito Ao Seu Povo E Que Este Santo Seria O Espírito Da Verdade E Que Revelaria Ao Mundo Toda Glória De Jesus O Seu Poder A Sua Doutrina Que Iria Fazer Valer Na Vida De Todos Os Que Cresce Neste Consolador O Seu Precioso Sacrifício Sacrifício De Jesus Em Favor Daqueles Que Confiasse De Todo Coração Nas Promessas Do Divino Mestre O Espírito Consolador E A Santa Vó Rosa Pois Em Tudo Ela Foi Fiel A Jesus Nosso Senhor E Também A Sua Igreja Em Todo Seu Viver Nada Lhe Negou Nem O Sacrifício De Sua Vida Para Salvar O Seu Povo Para Salvar A Sua Igreja E Ele Preparou Durante Dezesseis Anos Deus Usando O Precioso Dom Da Santa Vó Rosa E De Profecias E De Revelações A Santa Vó Rosa A Semelhança De Jesus Alcançou A Plinitude Do Espírito Santo De Deus Para Formar Com o Divino Mestre A Glória De Ser As Duas Testemunhas Do Apocalipse No Capítulo 11 Versículo 3 A 12 E As Duas Oliveiras Oliveiras Aonde Se Extrai O Azeite E Na Doutrina Significa A Unção A Unção Do Espírito Santo E Dois E Dois Candelebros São As Lâmpadas Que Iluminava O Altar Do Santuário Do Templo Do Povo De Deus Do Velho Testamento Jesus E a Santa Avó Rosa São As Testemunhas Do Grande Poder Do Nosso Deus E Pai Poder Poder Para Salvar Para Santificar Para Perdoar Para Formar Santos Para Glória De Deus Assim Como Jesus Preparou A Santa Avó Rosa Para Em Tudo Ser Semelhante A Ele Jesus Também A Esta Santa O Poder Deu A Ela O Poder De Preparar O Santo Irmão Alto Com Uma Semelhança Para Na Terra Representá-los Para Manifestar A Glória Da Santa Rosa E a Glória De Jesus Nosso Senhor Também Cumpriu No Ministério Do Santo Irmão Aldo A Promessa Do Divino Mestre Aonde Diz Haverá Um Só Rebanho E Um Só Pastor Irmãos Aonde Estar Este Rebanho Estar Aqui Aonde Estar Este Pastor Estar Aqui Nesta Igreja Apostólica Preparando Formando Cuidando Para Que Um Dia Quando Com a Orde Do Nosso Pai Dizer Minha Serva Meu Servo Preciso Do Meu Povo Traga Para Mi Este Pastor Que Tanto Te Ama Que Tanto Nos Ama Dirá Aqui Estar Pai Os Teus Filhos E As Tuas Filhas É Grande A Glória Desta Santa De Deus É Imenso É O Seu Poder Poder Este Para Salvar E Libertar Os Oprimidos Das Forças Do Mal Ela Ela Tem Realizados Milhares Muitos Milagres Importante Olha só Irmãos Ela Santa Vó Rosa Junto Com Santo Irmão Alto Tem Realizado Milagres Importante Na Vida Desta Igreja E Quando Nós Falamos Vida Desta Igreja É No Seu Lar É Na Sua Família É Na Nossa Vida Não Precisa Eu Aqui Falar Eu Tenho Certeza Que Todos Vocês Que Estão Aqui São As Provas Mais Clara Para Dizer Aqueles Que Não Tem Ainda Esta Fé Porque O Que A Santa Vó Rosa Já Fez E Fará Irmãos São Bênçãos Até Mesmo Inacreditável 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 Para Quem Não Crer E Não Confia Mas Para Nós Nós Sabemos Que Ela Tem Feito Você Sabe Você Recebeu Você Vai Continuar Recebendo Milagres Milagres Muito Senhor Senhor E E o Divino Espírito Santo Para Aliviar O Sofrimento Desta Humanidade Ela Santa Vó Rosa E Juntamente Com O Santo Irmão Aldo Tem Realizado Milagres Importantes Na vida Do Seu Povo E Juntos Também Com Maria Santíssima Tem Livrado Muitos Dos Nossos Irmãos E Ouvintes Do Nosso Programa Religioso A Hora Milagrosa De Doenças Graves Muitos Dos Quais Já Estavam Desenganados Pela Medicina Porém Por ter Confiado No Grande Poder Da Santa Vó Rosa E Do Santo Irmão Alto E Da Santíssima Mãe Virgem Maria Foram Curados E Hoje Hoje Goza Saúde Pela Graça Desta Santa E Do Santo Irmão Alto E De Todo Poder Celestial A Santa Vó Rosa Com Jesus São As Testemunhas Da Verdade Cumpriu Se Nela Santa Vó Rosa As Promessas De Jesus Escrita No Livro Do Apocalipse Pelo Apóstolo São João Sobre O Santo Vencedor Ao Dizer O Seguinte Ao Vencedor Dar-lhe Ei Do Maná Escondido Alimento Espiritual Bem Bem Como Li A Pedrinha Dar-lhe Uma Pedrinha Branca E Sobre Esta Pedrinha Escrita Um Novo Nome E Que Ninguém Conhece Só Aquele Que O Receber Portanto Santo Vencedor Teria O Novo Nome Santa Avó Rosa E Seria Revelada A Igreja Em Templo Próprio O Seu Grande Galardão De Ser O Espírito Consolador Da Promessa De Jesus Nosso Senhor Que Foi Quando Subiu Ao Céu Ao Terminar A Sua Missão Terrena Para Exercer A Sua Missão De Consolador E De Espírito Consolador E Continua Jesus Prometendo Ao Que Vencesse Teria A Nobre Missão De Ser Representante De Jesus Na Terra Para Exercer A Missão Do Outro Consolador A Segunda Testemunha Do Grande Poder De Deus Ao Vencedor Que Praticar Até O Fim As Minhas Obras Da Ele O Poder Sobre As Nações E As Gravará Como Centro De De Ferro Com Todo Poder E Autoridade De Jesus E Do Seu Pai Como Se Quebraram O Vaso De Agila Do Mesmo Modo Que Também A Minha Foi Dado Por Meu Pai E Dar Lhe A Estrela Da Manhã A Estrela Dalva Estrela Muito Linda Que No Verão Surge Logo Ao Cair Da Tarde E No Inverno Antes De Nascer O Sol Portanto O Consolador Teria Um Esplendor Comparável Ao Próprio Senhor Jesus E O Divino Mestre Faz O Solene Aviso Quem Tem Ouvido Ouça O Que O Espírito Diz As Igrejas E Em Outro Trecho Do Apocalipse Diz O Senhor Jesus Ao Vencedor Falo Ei Sentar-se Comigo No Meu Trono Do Mesmo Modo Que Eu Venci Me Assentei Com Meu Bai No Seu Trono Esta Expressão De Jesus Quem Tem Ouvido Ouça O Que O Espírito Diz As Igrejas Quer Quer dizer O Seguinte Quem Tem Humildade Sabedoria E Esperança No Cumprimento De Suas Palavras E Promessas E Que Conhece Os Sinais Dos Tempos Ouça O Que O Espírito Consolador Enviado Por Jesus Fala Ao Seu Povo Povo De Deus Portanto Nosso Senhor Jesus Fez Esta Promessa A Uma Pessoa Que Seria Formada Formada Por Ele Ainda Na Vida Do Corpo Aqui Na Terra Como Foi A Santa Forrosa Para Revelar Para Ensinar A Ela A Tudo O Que Ainda Faltava Para Ser Revelado E Ensinado A Sua Igreja A Promessa Era Para O Santo Vencedor Que Receberia O Galardão De Consolador Com As Mesmas Virtudes E Poder De Jesus Nosso Senhor Eis Aí Estimados Irmãos Irmãs O Valor Do Ministério Da Santa Avó Rosa Como Espírito Consolador Da Promessa De Jesus Nosso Senhor De Sua Gloriosa Majestade Poder Sobre Esta Igreja Apostólica E Sobre Todos Os Que Vierem A Crer Em Jesus Cumprir A Sua Promessa Através Desta Santa Poderosa E Também Do Santo Irmão Alto Pastor Prometido Que Através Do Santo Pastor Seria Realizado A Obra De Jesus Na Continuação Da Obra Da Santa Avó Rosa E Do Santo Irmão Alto Pastor Prometido Que Através Do Santo Consolador Guiaria O Seu Povo Até A Grande Vitória De Jesus E Do Consolador E No Dia 10 De Junho Será Comemorado Em Nossas Congregações O Aniversário Da Santa Avó Rosa E Da Igreja Apostólica Com Muita Gratidão Ao Nosso Senhor Jesus Pela Sua Grande Vitória Ao Cumprir A Sua Promessa E Também Ao Nosso Bondoso Deus Pai Pois Tudo Que Ele Falou Através Desses Santos Profetas E Por O Seu Amado Filho Jesus Está Se Cumprindo E Se Cumprirá Até A Grande Vitória De Sua Igreja A Igreja Apostólica Na Terra Aí Estar Prezados Irmãos Irmãs A Palavra Tão Importante Para Cada Um De Nós Gravar Como Disse O Hino Que Os Nossos Irmãos Do Coral Canta Bem Antigo Não Sei Se Ainda Canta Ele Gravar Com Lindas Letras De Ouro Na Tábua Isto É No Nosso Coração Para Que Nunca Se Apagarão E Este Momento Que Nós Estamos Vivendo Agora Neste Estante Neste Momento Tão Bom Tão Gostoso Tão Suave Nós Devemos Gravar Aquilo Que O Irmão Maldo Irá Dizer Com Jesus Principalmente Aos Nossos Irmãos Que Irão Se Batizar É E Que Essas Palavras Elas Sejam Eterna Ela Não Seja Passageira No Nosso Espírito No Nosso Coração Nosso Lidar De Cada Dia Por Isso Prezados Os Deixo Em Seu Coração E Para Finalizar Esta Primeira Parte Nós Vamos Ouvir Com Os Nossos Irmãos Do Coral GC De Número 93 Feliz Aniversário Querido Primaz Hoje Tudo é festa Que lindo dia Do calendário Comemoramos Teu Nascimento Com alegria E muito amor Feliz Feliz Aniversário Feliz Amos graças A Santa Mourosa Que te formou E preparou Para ser O Sucessor O Santo Espirito Consolador A igreja se reúne E canta com o amor Parabéns Santo e bom Poblo Parabéns Profeita Do Senhor Este Dia Do Teu Aniversário Estamos Sim Com Minha Se Com Amor 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 Lá no céu Também é festa Por este dia Inesquecível Dia De amor De esplendor Que alegria Oh Irmão Aldo Feliz Aniversário Amor Graças A Santa Mourosa Ad cancellạy Que footwork A Santa Moura Lá no céu Se reúne e canta com amor Parabéns, santo irmão Paulo Parabéns, profeta do Senhor Neste dia do teu aniversário Estamos em homenagem com amor Feliz aniversário Feliz aniversário Aprezados e amados irmãos e irmãs presentes Igualmente aos nossos irmãos internauta Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor E rogo que as bênçãos do nosso soberano Deus De Jesus, o Divino Mestre e Salvador A dor da humanidade Da Santíssima e Magnífica Virgem Maria A nossa Mãe Celestial E da bendita e Santa Avó Rosa Glorioso Espírito Consolador Da promessa do nosso Senhor Jesus Em nome do pastor por excelência Desse rebanho apostólico O nosso querido estimado irmão Aldo Desejo muita paz e felicidade a todos os irmãos E dando prosseguimento E dando prosseguimento A nossa reunião matutina Porém Neste momento vamos Tratar de outra mensagem Porém mensagem da doutrina apostólica Mensagem esta que veio dos céus para nós Através de Jesus Da Santíssima e Magnífica Santa Avó Rosa O Espírito Consolador E também do profeta Santo irmão Aldo O pastor supremo Desse rebanho apostólico Que deixou mensagem importantíssima Para todos nós apostólicos Eu costumo dizer Que a mensagem desta igreja apostólica Ou seja Este boletim da nossa igreja É o Evangelho do Santo irmão Aldo Que deixou alerta Ensinos importantíssimos para todos nós Nos dias de hoje E esta mensagem Ela é muito oportuna Para o dia de hoje Porque sabemos da dificuldade Que encontra este mundo E o povo apostólico Tem que estar revestido Na coraça da justiça do nosso Senhor Jesus E calçado com os pés no seu Evangelho Que é pregado nesta Santa Igreja Apostólica Ensino esse foi deixado pela Santa Vó Rosa E também o nosso profeta Santo irmão Aldo A mensagem traz o título A Roda dos Escarnecedores Está registrado Está registrado na Sagrada Escritura Que o grande rei Que o grande rei salmista Davi Foi um homem muito amado por Deus Que mesmo antes de ser rei Que mesmo antes de ser rei Já o adorava Relata o mesmo texto que Da sua descendência Ele enviaria seu amado filho Jesus Para ser o Messias E salvador e redentor da humanidade Foi esse grande salmista Que escreveu os mais lindos salmos Que era acompanhado com música Dotados de beleza poética E grande sabedoria em suas composições Cantavam as glórias de Deus E de sua criação E encheram o livro inteiro Do Antigo Testamento O livro do Salmo Que educou e motivou gerações E foi logo no primeiro salmo Desse livro E para mostrar a importância do assunto Que o Senhor Deus mandou O salmista dar alerta muito sério Verdadeiro e necessário Que assim dizia Bem-aventurado é o homem Que não anda segundo O conselho dos ímpios E nem A detém No caminho dos pecadores Nem se assente Na roda dos escarnecedores Antes Tenha o seu prazer Na lei do Senhor E na sua lei Medite de dia e de noite Pois será como A árvore plantada Junto A ribeiro de água A qual dá o seu fruto No tempo Certo As suas folhas não cairão E tudo o quanto Fizer Prosperará Não são assim os ímpios Mas são como As palhas Que o vento espalha Por isso Os ímpios não Subsistirão No juízo Nem os pecadores Na congregação dos justos Porque o Senhor conhece O caminho dos justos Porém o caminho dos ímpios Perecerá Veja O alerta de Deus Através do salmista Davi É bem claro A sentença Mais do que Justa Tem a parte Da bem-aventurança Para quem não Corre Naquele perigo E pecado Mas tem também A parte Do juízo Certeiro Contra aqueles Que anda segundo Os conselhos dos ímpios Que se detêm No caminho dos pecadores E que se assentam Na roda Dos escarnecedores Todos sabem Que a roda Dos escarnecedores É aqueles Ajuntamento De pessoas Que não tem compromisso Com Deus E com os seus santos Ajuntamento Daqueles que tem A mesma inclinação Para usar a boca E a língua Para falar mal Dos outros É nesse Ajuntamento Que nascem Os problemas A sofoca Que fecha Seus olhos Tapa Seus ouvidos Alteriza Sua mente E não entenda Alerta Alerta De perigo Dado pelo salmista Em nome Dos senhores E assim Corre Em terrível Pecado Justiça E juízo Mas hoje Em nossos dias Nasceu Uma Mais perigosa Roda Dos escarnecedores Que não Exigem Que se esteja Perto Ou presente Um dos outros Porque sua rede Alcança O mundo inteiro Em fração De Segundo De maneira Instantânea E ao vivo Como se todos Estivessem Numa Mesma Roda De pessoa Muito Perto Uma das Outras E nem Ligando Para as Consequências Que Trarão Para si E para O seu próximo Alguns Desses Usuários Participam Destas Redes Pode Usar Individamente A internet Importante E útil Rede Mundial De Comunicação E suas Redes Sociais Como Roda Dos Escarnecedores Essa Rede Mundial Começou Há tempos Atrás Com Sistema De Comunicação Por Mensagem Que Agora Ocorre Em Tempo Real Com WhatsApp Facilitado Pelo Acesso Fácil Aos Celulares Que Podem Fazer As Informações De Fofoca Das Rodas Dos Escarnecedores Se Multiplicarem Há milhares De Pessoas E Alcançar O Mundo Todo Como Se Não Houvesse Distância Entre Eles Divulgando Palavras Fotos E Vídeos Em Questão De Segundo Não Que A Internet Os Computadores Os Celulares Ou As Redes Sociais Seja Coisa Más E Do Mal Em si Mas Sua Má Utilização Como Roda De Escarnecedores E Que É O Grande Perigo Para Os Filhos De Deus O Devento Da Internet Como Rede Mundial De Comunicações Veio Pela Sabedoria Do Homem Sabedoria Que Foi Dada Por Deus Para Ajudar As Coisas Acontecerem Mais Rapidamente No Tempo Da Regeneração E Alcançar Em Tempo Real Toda Humanidade Essa Modernidade São Muito Úteis Para O Conhecimento Pesquisa Trabalho Divulgações Negócio E A Igreja Apostólica Deve Ter Sabedoria Aliás O Apostólico Deve Ter Sabedoria Para Utilizá-lo Corretamente A igreja Utiliza A internet De maneira Correta E Responsável Como O site Da igreja O site Da hora Milagrosa A rádio Web As transmissões Das reuniões As comunicações Com As congregações Obreiro Coral E tudo O que Precisar Realmente Uma facilidade E um avanço Muito grande Na área Da comunicação Mas Existem As grandes Ciladas E os Grandes Perigos Envolvidos E para Tanto O apostólico Precisa Ter Sabedoria E o Discernimento Para Separar O joio Do trigo Ou seja O que É benéfico E o que É maléfico Veja Um exemplo Do perigo Das redes Sociais Como Roda Dos Escarnecedores Certa Vez O Santo Irmão Aldo Teve Que intervir Para orientar A igreja E os Pastores Sobre Os Perigos De uma Polêmica Entre Alguns Apostólicos E até Pessoas Fora Da igreja Que Estava Debatendo Nas Redes Sociais Sobre Quem era O maior De todos Os profetas Além de Jesus Cada um Apresentava O seu ponto De vista Aqueles que Julgava Ser O maior Entretanto O Santo Irmão Aldo Ainda Entre nós Orientou Que não Gostava Disso E não Queria Que Comparasse Nem ser O melhor Do que Ninguém Pois Cada Profeta Fora Últil Para Deus Em Seu Tempo E que O Comparativo Negativo Ao invés De fazer Bem Acabava Fazendo Mal O povo E gerava Disputa Desnecessárias Infindáveis E Improdutiva Que não Agrada a Deus E seus E seus Santos Outros Ainda Que se Sentam Na roda Dos Escarnecedores Ficam Debatendo Sobre Mensagem Doutrina E até Sobre A Sábia Disciplina Que nos Foi dado Por Jesus Através Da Santa Avó Rosa Enquanto Uns Defende Outros Ataca E fica Instalando A contenda E Contraversia Sobre a Fé Que Proferimos Muito Embora Alguns Fazem De Propósito Justamente Para Aceifar Os Fracos Da Fé E Destruir O Bem Mais Precioso Que Recebemos De Deus Veja Um dilema De angústia Que Indecisão Tudo Por Causa Descia Sentar Na roda Dos Escarnecedores Das Redes Sociais Por Dar Ouvido E Andar Segundo Os Conselhos Dos Ímpios Por Não Andarem Ouvindo Aos avisos Do Senhor Registrado No Primeiro Salmo Como Dizendo Que Esse Era O Primeiro E Grande Alerta Contra O Maior Perigo Do Final Dos Tempos O Alerta Foi Dado Pelo Senhor Deus E Está Lá Registrado No Livro De Salmo Há Milênios Para Ninguém Ter Desculpa Desse Pecado Lá Está Claro E Bem Aventurança Para Quem Segue Pois Dará Seu Fruto No Tempo Certo E O Que Fizer Prosperará E Claro Está O Juízo Pesado Pesado Contra Quem Não Der Ouvido Pois O Vento Espalha Seus Falatórios E Como Ímpio Não Subsistirão No Juízo Não Terão Lugar Na Congregação Do Justo E Perecerão Em Seu Caminho Sem Deus E Seus Santos Se A Redes Sociais Fosse Usada Somente Para O Bem Não Teríamos Nas Leis Do Nosso País E De Outras Nações Que Tudo Que Você Disser Também Nas Redes Sociais Pode Ser Usado Contra Você Por Isso Temos Muito Cuidado Com Tudo Aquilo Que Escreve Vê E Publica Nas Redes Sociais Pois Quando Usada Como roda Dos Escarnecedores Uma Simples Publicação Pode Causar Um Grande Transtorno Do Qual Não Se Sabe A Extensão Do Seu Estrago Para Si Para Os Outros Para A Igreja E Para A Sociedade O Alerta Vem lá Do Primeiro Salmo E Acabe Muito Bem Para Os Dias De Hoje Utilize A Internet E As Redes Sociais Para Promover Uma Verdadeira Amizade A Compreensão E Principalmente Divulgar Conhecimento Sábios E Verdadeiro Afirmamos Que Esse Meio De Comunicação É Muito Importante Para Os Dias De Hoje Quer Na Vida Pessoal Aprendizado Conhecimento Notícia Comunicação E Financeiros Como Na Vida Profissional Treinamento Pesquisa Divulgação Estudo Entre Outros Muito Cuidado Com as Crianças Que Hoje Pela Sua Vivacidade E Experteza Manuzi Facilmente E Navega Sem Limite Por Estas Grandes Redes Os Pais Têm A Responsabilidade De Orientar E Dar Esclarecimento Mostrando O Perigo E Sua Consequência Muito Cuidado Também A Exposição De Sua Pessoa E Seus Dados Pessoais Pois Pode Ser Utilizado Indevidamente Para Aproveitadores E Maus Intencionados Tudo Isso Vale Também Para A Rodinha Real De Pessoas Onde Há Tanto Assunto Aproveitável Para Se Conversar Sem Se Partir Para Falar mal Da vida Dos Outros Nem Entrarem No Perigo Hábito Da Sofoca Por Isso Sentença O Mestre Jesus Na Lei De Deus Porque Por Tua Palavras Será Justificado E Por Tua Palavra Será Condenado Saibamos Usar As Redes Sabemos Usar As Coisas Modernas De Maneira Séria Justa Irresponsável Possamos Usar Tudo Isso Para O Bem A Paz E A Verdade Onde E Proceda Segundo O Conselho Do Justo Para Se Deter No Caminho Do Bem Que É Esta Santa Igreja Apostólica Guarde Este Ensino Prezados Irmãos Está Portanto Este Ensino De Jesus Que Mostra Que Deus O Pai Rei Da Glória O Criador Dos Céus E Desta Terra Já Alertava Aquele Salmista Rei Davi Sobre O Perigo Que Tem A Roda Dos Escarnecedores São Frutos Que Não São Bom Para O Filho De Deus Há Milênios De Anos Atrás Deus Já Orientava Através Do Salmista Rei Davi E Mostrando Que Naquela Época As Rodas Dos Escarnecedores Fazia-se Presencial Ali Precisava Estar Em Contato Um Com Outro Para Fazer Esta Comunicação Ou Seja Esses Comentários Injustos Como A Fofoca A Desunião E Deus Já Orientava Através De Rei Davi Nos Dias Presente O Profeta Santo Irmão Aldo Através De Jesus E Da Santa Vó Rosa Vem Orientando A Todos Os Irmãos Através De Mensagem Importantíssima Está Anunciando Como A Trombeta Espiritual As Nações Desta Terra Mostrando O Perigo Que Pode Existir Nessas Redes Sociais Porque Sabemos Que Esta Roda Dos Escarnecedores Devido Avanço Da Tecnologia Se Avançou Muito Hoje É Questão De Segundo Como Diz A Palavra Eu Posso Seminar Muitas Coisas Talvez Negativas Ao Mundo Inteiro A Muitas Vezes Estamos Aqui Nós Podemos Falar Com A Parte Do Mundo Do Outro Lado Isso É Muito Perigoso Porque É Muito Rápido É Real É Tempo Real Que Acontece Essas Comunicações É Tempo Muito Rápido É Por Isso Que Precisamos Ter Muito Cuidado E Esta Igreja Apostólica Vem Ensinando Através Da Santa Avó Rosa E Do Profeta Santo Irmão Aldo A Doutrina Ensina Importantíssimo Para Nós Irmãos Apostólicos É Muito Importante Prezados Irmãos Que O Apostólico Precisa Ter Em Seu Espírito O Discernimento Discernimento É Saber Separar Aquilo Que Errado E Aquilo Que É Certo O Apostólico Tem Doutrina Tem Disciplina Que Nos Ensina A Regra De Um Bom Viver Por Isso Prezados Irmãos A Palavra É Bem Clara Devemos Ser Manso Como Uma Pomba E Porém Esperto Como Uma Serpente A Pomba É Um Animal Muito Manso Muitas Das Vezes Mas Porém Muito Humilde E A Serpente É Um Animal Muito Experto Percebe O Erro Ou Percebe Alguma Coisa Que Não Está Certa Ela Vai Desconfiando Vai Saindo E Buscando Um Lugar Seguro Por 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 isso Apostólico Tem Que Ter O Discernimento Para Saber O Que Que É O Bom O Que Que É O Errado E Estas Redes Sociais Muitas Das Vezes Envolve Fofoca Zombaria E Também O Debocho Críticas E Muitas Das Vezes Por Essas Redes Sociais Avança Muito Como Diz A Palavra Esse Costume Projudica A Sua Própria Pessoa Projudica O Seu Irmão Projudica Também A Igreja Apostólica E Também A Sociedade É Muito Importante Falar Também Para Os Irmãos Que Me Ouvem Que Muitas Das Vezes A Pessoa Tem Que Saber Aquilo Que Está Compartilhando Ou Muitas Das Vezes Participar De Certos Grupos Que A Vez Discermina Nossa Fé Como Diz A Palavra Muitas Vezes Aquilo Mais Valioso Que Nós Temos Que A Nossa Fé Muitas Vezes É Roubada Por Uma Rede Sociais É Por Isso Prezado Os Irmãos Que Me Ouve Neste Momento É Preciso Ter Muito Cuidado As Crianças Os Pais Têm A Grande Responsabilidade De Criar O Seu Filho Muitas Das Vezes Seu Filho Pega Um Celular E Às Vezes Começa A Navegar Em Sites Perigosíssimos Como Diz A Palavra Nós Não Sabemos Quem Que Muitas Das Vezes Seu Filho Está Conversando Com A Pessoa Que Está Do Outro Lado Muitas Das Vezes São Pessoas Maldosa Que Preciso Muita Os pais Devem Ensinar Os Teus Filhos Como Andar Nessas Redes Sociais Ou Seja Navegar Nessas Redes Sociais Isso É Muito Importante Prezados Irmãos Que Me Ouvem E Para Vencer Neste Mundo É Preciso Da Ajuda Da Santa Vó Rosa E A Proteção Do Profeta Santo Irmão Aldo Esse Santo Que Viveu Nesta Terra Como Um Pai Para Todos Nós Por Isso Data Muito Especial Que É O 31 De Agosto Onde Aqui Nós Estamos Reunidos Neste Tabernáculo Santo Como Diz O Profeta Santo Irmão Aldo Nós Somos Uma Família Só É Muito Importante Prezados Irmãos Que Nós Déssemos Para O Nosso Pai Um Presente Para Ele A Obediência O Amor E A Consagração E Também Como É Um Pai Para Nós Dar Para Ele Esse Grande Presente Que É Nossa Obediência E Fazendo Um Compromisso Como Usar As Nossas Redes Sociais Para Que Eu Não Possa Comprometer O Meu Irmão E Também A Minha Igreja E Também A Sociedade Nesta Terra Portanto Deixo Estas Palavras Em Vossos Corações E Peço A Todos Irmãos Que Vamos Para Frente Com Jesus Com a Santa Vó Rosa E o Profeta Santo Irmão Aldo Até A Glória Celestial Amém Para Encerrar Vamos Ouvir Com Nosso Coral Hino Que Tem O Título Profeta Apostólico É o GC 98 Vamos Ouvir аться Amém Sempre Amém. Públicos, nós te louvamos. Exalto, exalto, homenagem. Nossos parabéns, nosso querido Irmão Paulo. Reches de manhos gloriosos, mostrados em ti, perpetuem baixos gloriosos sobre os que têm a si. Santíssimo Servo de Deus Igual a luz que do céu Inradia Recebe o cantar destino Dos filhos de Deus neste dia A Santa Vó Rosa Contigo É o luzeiro do céu Brilhando nos corações Dos apostólicos fiéis Vossos parabéns Vossos parabéns Sagrado Passo de luz Caminho que ao céu Vossos parabéns Aonde estiver Pelas suas A nossa santa reunião Irmãos Levanta suas mãos Levanta suas mãos aos céus Urve as vossas cabeças Olhos fechados E assim vamos orar Ó Santíssimo É glorioso A nossa santa A nobre missão Para a família Para a família apostólica Para a família apostólica Esse povo Que o Senhor ensinou Por 44 anos Como chegar diante de Deus Nosso Pai O Senhor nos deixou Como dizia Palavra Palavra do Senhor Santo irmão Aldo Que a minha igreja Está preparada Para seguir em frente Em direção Ao reino dos céus Nesse momento Pai Santo irmão Aldo Abençoa-os Os pedidos De teus filhos Que faça Nesse momento Como filho Agradecido Por ter a honra De ter um pai Como o Senhor E peço também Pelos aqueles Que estão Nos seus lares Por via internet Que o Senhor Santo irmão Aldo Juntamente com a Santa Vó Rosa Possa assim O visitá-lo Para derramar As bênçãos Preciosa Que esta igreja Tem para nos dar E também Teus filhos Colocaram o nome Cujo nome Está nesse recorte De papel Eu não sei O que ele Te pede Vó Rosa Mas a senhora Sabe Ó Santo irmão Aldo Abençoa-os Guarda Cura De acordo Com a tua Santa e bendita Vontade E também Os seus merecimentos Rezados irmãos Recebam as bênçãos De Deus nosso Pai De Jesus Nosso Senhor Da nossa Mãe A Santíssima Gloriosa Virgem Maria E da Senhora Santa Vó Rosa Como Espírito Consolador E o Senhor Santo irmão Aldo Desejamos Parabéns Que a Santa Vó Rosa Derrama De as tuas Benças Sobre a família Apostólica Não só hoje Mas para todos Sempre Amém E as tuas Amém A Santa Alert